Eu sou a professora Priscila, eu me formei em licenciatura em matemática no Instituto de Matemática da USP em 2016. Eu ingressei na rede municipal em 2018, então fazem agora em 2022 4 anos mais ou menos que eu estou na rede. Aqui na IMF Celso Leite eu estou desde 2019, eu normalmente leciono para os sétimos e oitavos anos, na maioria das vezes. Esse ano eu peguei todas as turmas de oitavo. Eu atualmente também estou cursando a especialização em educação especial, que a SME ofereceu esse ano com o convênio com a Unesp. Estou atuando aqui, também faço parte de um projeto de extensão, também no IMIUSP, que eu desenvolvo um trabalho junto com estagiários. Eu sou professora orientanda, para eles terem essa vivência também do dia a dia da escola e terem esse maior contato com o desenvolvimento com a turma durante um ano letivo completo. Inclusive, foi junto com eles que eu desenvolvi a ideia inicial desse trabalho que eu estou apresentando com vocês. Esse ano, no oitavo ano B, que eu desenvolvi esse recorte da atividade, eu fiz também nos outros oitavos. Mas exclusivamente do oitavo ano B, é uma turma bem diversa, que tem, igual que toda sala de aula, temos alunos heterogêneos, obviamente. Uma sala que a gente tem a inclusão de dois alunos com deficiência intelectual, devido à síndrome de Down, que eles têm, diagnóstico. E é uma turma que é bem dividida em grupos, nós temos, eles são adolescentes, eles gostam de se encontrar nos seus pares ali próximos. Então é uma turma que é bem eclética, então eles são de diferentes locais aqui do bairro. Então cada um tem, desde alunos que moram nos abrigos aqui próximos, até alunos que já têm uma formação familiar mais estruturada, pelo padrão que a gente trabalha. E no dia a dia da sala de aula, a gente tem questões muito com a dispersão, às vezes, de alguns desses grupos, que eles têm essa dificuldade de enxergar a capacidade deles em desenvolver matemática, por exemplo, que é o que eu leciono, que eu consigo identificar. E aí eles acabam se dispersando mais em conversas, não se engajam tanto. Porém tem um grupo bem forte nessa sala que sempre topa as atividades, sempre se envolve, então a gente consegue dar uma equilibrada, né? Porque quando a turma se cobra, né? Nesse sentido de quando eles vão se desenvolver a atividade, uns cobrando os outros para que todo mundo consiga estar ali naquela sala de aula. Pensando nisso, nessa diversidade que tem ali dentro, eu sempre trabalho muito em grupos, porque eles conseguem estimular uns aos outros. Então, puxar, né? Aqueles alunos que, durante a pandemia, por exemplo, tiveram menos acesso, que hoje voltam, né? Para o presencial com mais questões pedagógicas, eles conseguem ser ajudados por aqueles que tiveram mais contato, né? Tiveram mais a possibilidade de estar no online, por exemplo, e acompanhar o desenvolvimento das atividades. Então, o trabalho em grupo funciona muito nesse sentido de eles se ajudarem também, não ser só a professora, uma fonte de conhecimento, né? Os colegas também são uma fonte do conhecimento e isso é importante para eles aprenderem diversas estratégias, né? Porque a matemática não se faz só de um jeito, ela tem vários caminhos, várias soluções que podem ser construídas e o trabalho em grupo proporciona eles verem essa diversidade também de formas de pensar e de planejar uma solução. Nessa atividade, o foco era desenvolver a linguagem algébrica, né? Conteúdos, né? Que é foco do oitavo ano, essa apropriação deles por uma linguagem mais formal matemática e a linguagem algébrica é essa forma, né? Que a gente utiliza de generalizações, de padrões e outros, né? Conteúdos que eles também estão vendo paralelamente. E era uma forma deles se familiarizarem com as letras, né? Porque eles têm um trave, assim, ai, vai entrar letra, não sei mais o que está acontecendo. Então, também foi buscando uma forma diferente deles se acostumarem, né? Com essa generalização, esse uso das incógnitas, das variáveis, para que eles vissem qual a utilidade delas, né? Qual o sentido delas aparecerem. E aí, essa atividade foi desenvolvida dentro, né? De uma sequência em que a gente estava falando sobre questões, né? De padrões. E aí, a generalização era o ponto final de chegada, que a gente, nesse caso, era a lei de formação dos prédios. Era a minha expectativa, né? Era que os alunos, primeiro, a partir dessa criatividade deles, engajasse, né? Mais os grupos da diversidade que eu tinha nessa sala de aula. Isso, na verdade, foi um ponto positivo, porque eu vi todos os grupos, até aqueles que são mais dispersos durante a aula, se engajando, né? Nesse ponto deles terem que criar o prédio. Essa criatividade estimulou a participação maior deles na atividade. E aí, a segunda fase, né? Que era o principal, que era o estudo desse padrão. Eles montaram uma parte de regras, né? Então, tinha uma regra que o térreo podia ser de qualquer formato. E depois, cada andar precisava ter um formato fixo, né? Para ser um padrão. Então, primeiro, segundo, terceiro andar tinham que ter o mesmo formato, o mesmo desenho para que se consistisse como um padrão, né? E aí, a gente discutiu, no retorno desses prédios, cada grupo avaliou o prédio de outro grupo, né? Então, por exemplo, o grupo que montou esse daqui avaliou o prédio do grupo que estava com esse, o desse grupo avaliou do outro, e eles foram fazendo essas trocas, né? Para analisar o que estava acontecendo, né? Então, eles tinham que verificar como é que estava sendo construído. Então, a gente, a partir do térreo, né? O térreo era o loco zero, então eles tinham que falar quantos palitos foram usados no térreo. E aí, qual era o formato que cada andar tinha e quantos palitos aumentava a cada andar. E aí, a partir dessa estrutura, né? De quanto ia aumentando, eles foram identificando o que dava para escrever uma lei de formação, onde, né, eles tinham o padrão dos palitos que estavam no térreo, e aí, mais a multiplicação, né? De quantos andares tinha, por quantos palitos tinha em cada andar. Tanto que eu sempre incentivei eles a usarem diferentes letras, né? Para ninguém se bitolar naquele x, y, normalmente, que acontece na matemática. E aí, cada grupo escolheu letras diferentes, isso foi interessante, então, eles se desapegaram um pouco desse sentido de que, ah, só é x, só é y nas generalizações matemáticas, entenderam que ali existe uma incógnita, né? Poderia ser qualquer letra, e que ela representa, né, essa quantidade de andares que os prédios estão sendo construídos, né? Então, a proposta era eles imaginarem, né? Ah, se eu quisesse construir esse prédio com 50 andares, com 100 andares, quantos palitos eu precisaria, né? Então, nessa proposta de aprofundamento que eles foram construídos. Eu enxergo muito o papel do professor como aquele que precisa, de alguma forma, incentivar os alunos a terem essa curiosidade por conquistarem mais conhecimentos, né? Então, a proposta dessa atividade foi uma busca de engajá-los mais, e eles enxergarem, né, que a matemática pode ser construída de formas diferentes do que só eu na lousa, explicando e tudo mais, e eles prestando atenção, né? O professor também tem que mediar os grupos, né? Então, quando você trabalha em grupo, eles não ficam simplesmente lá. Não é natural para eles, às vezes, o trabalho em grupo. Então, o professor também tem que ser o mediador dessa dinâmica do grupo. Então, ensinar os alunos a importância de ouvir, né? A importância de compartilhar o que eles pensam. Então, o professor tem que auxiliar nisso. Ajudar, às vezes, a resolver conflitos que acontecem dentro desses grupos, né? Às vezes, eles não entram num consenso, e aí, como fazer eles chegarem ao convencimento, né? Ah, por que que essa ideia funciona, a outra ideia não funciona, né? Então, debater esses pontos de vista, até porque essa argumentação faz parte da matemática também. Você ter que convencer que aquilo que você está pensando é uma ideia válida, né? Então, também, o trabalho em grupo proporciona esse tipo de ambiente. E eu acho que o professor tem que estar dentro dessa mediação, né? desse intuito. E aqui, no sentido, foi... No caso, a lei de formação foi uma consequência da atividade, né? Então, o professor, ele não dá o conteúdo pré-atividade e os alunos só aplicam, né? É uma construção conjunta de turma e professor em que eles vão observando o que está acontecendo durante a atividade e eles concluem juntos. Então, o professor tem que ser um direcionador ali do caminho para que eles consigam chegar nessa conclusão e entender o que é uma lei de formação, o que é um padrão e construir junto o ambiente ali, né? Da sala de aula mais favorável à aprendizagem. Essa atividade foi bem significativa para mim porque eu tenho, desde que eu estou, né? Na especialização de educação especial, pensado em como realmente proporcionar atividades que todos participassem, né? Que todos tiverem acesso a essa atividade. E essa atividade, para mim, foi uma conquista porque os alunos com a deficiência intelectual que a gente tem nessa turma puderam, né? Ter a oportunidade de estar junto com o grupo, de construir o padrão, de enxergar. Eles não chegaram, obviamente, na escrita algébrica porque ainda está um pouco além da potencialidade deles, mas eles conseguiram acompanhar o grupo na maior parte do trabalho, o que normalmente a gente não fazia, né? Então, isso para mim foi uma conquista porque pensando no que a gente está desenvolvendo, né? De desenho universal da aprendizagem, ele dá essa oportunidade, né? De todos começarem juntos e se aprofundarem naquilo que são capazes, né? Então, isso foi bom para essa integração da turma como um todo, inclusive para os alunos com deficiência intelectual que a gente tem lá presente, né? Diferente de outras atividades que limitam um pouco, às vezes, a participação deles, né? Dentro desse projeto por conta do que eles já conseguiram desenvolver até aqui, né? E ainda o que falta a eles desenvolverem. Eu sou o Lucas, eu tenho 14 anos, eu estudo aqui no Celso Leite desde o primeiro ano. Eu sou a Amanda, tenho 14 anos, estou no TAPB. Eu acho que eu aprendo melhor quando eu estou em grupo, porque eu consigo dividir os meus pensamentos com o meu grupo e eles dividem os pensamentos dele comigo. assim a gente consegue chegar juntos para poder ter uma resposta boa para o trabalho, o problema e ter uma solução boa. Estou aprendendo melhor fazendo mais tudo no individual, porque em grupo eu não consigo pensar direito, eu sinto meio pressionada e às vezes acaba que o grupo nem ajuda tanto assim. Eu sou sozinha, eu pensei melhor fazer uma solução mais rápida. A professora Priscila já tinha avisado para quem tivesse cola para trazê-la, piso de cor, caso quisesse pintar os palitos. No dia ela chegou e explicou para a gente que nós teríamos que montar prédios com padrões diferentes, não poderia ser igual dos outros grupos, ou do exemplo que ela deu. Nos dividimos em grupo, a gente que escolheu e nós tínhamos que montar os prédios sem quebrar os palitos e com formatos diferentes. O que eu mais aprendi foi uma coisa nova que eu não sabia, que foi essa lei de formação, a gente aprendeu naquele dia, e a parte que eu mais gostei foi a parte da interação, não só com o grupo, mas também que teve a inclusão de alunos especiais. O meu trabalho do meu grupo, no começo a gente estava tendo bastante dificuldade para achar um padrão que a gente achava legal, todos do grupo concordasse. Aí, um dos integrantes do grupo começou a montar um padrão assim que veio na cabeça dele e a gente achou legal e concordamos com ele, que é esse padrão meio que triangular aqui. Aí, nós montamos com alguns andares e na outra aula de matemática, a professora pediu para a gente colocar a nossa lei de formação. A gente foi lá e colocou, que ela já tinha explicado como é que fazia e foi fácil fazer na hora. O meu trabalho foi esse daqui. Com base, a gente usou o quadrado, por mais que eu comecei a falar que não podia, mas foi a primeira coisa que vier à nossa mente na hora. e depois a gente montou o exato, mesmo na hora de dar. A gente queria fazer mais, só que não ia acabar, então a gente montou assim. E, por último, a gente pintou e a professora explicou rápido o que era a lei de formação e a gente colocou em baixo. No começo, quando a gente viu, a gente ficou espantada porque a gente pensou assim, nossa, não tem nada o que fazer, a professora já usou o quadrado. Aí, essa foi a nossa maior dificuldade, porque a gente não sabia o que fazer. O maior desafio foi na hora de montar, porque eu pensei até que foi um pouco fácil pensar, mas na hora de montar foi difícil. O papel do estudante na aprendizagem é, além da professora explicar a matéria, ele tem que se doar para aprender também, que não adianta só a professora querer ensinar e ele não querer aprender, porque acaba que fica chato para a professora, que ela fica se desgastando e o aluno não aprende nada e atrapalha a aula dela. O papel do estudante para melhorar a aprendizagem é se entregar também, não basta só o professor estar falando, porque se o estudante não estiver prestando atenção, ele não atrapalha só ele, porque quem vai aprender também acaba sendo atrapalhado, a professora tem que ficar para dar aula para chamar a atenção daqueles que estão fazendo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.